Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo Se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito E agora a gente... Desculpa, a gente tá chegando aos 30 mil inscritos Meu Deus do céu, eu tô arrotando nos vídeos Mas eu tava tomando um chazinho, né mano? Então, desculpa aí mano Sabe como é que é, né? Chazinho Enfim, gente A gente tá chegando aí, a meta aos 30 mil inscritos Chegando aos 22 Então dá aquela força, dá aquela moral Tem muito vídeo além desse aqui Que eu estou trazendo Eu só tenho que dizer uma coisa muito breve pra vocês Digamos assim que eu comprei, ele chegou Eu ia deixar pra mostrar no vídeo, mas daí eu usei Beleza? Eu comprei justamente pra usar em dia de chuva Mas tem um problema, mano Choveu demais Demais, deu uma embarradinha E tá chovendo ainda, então eu não consigo lavar Então, vocês vão ver ele pouco sujo, mano Mas ele tá novo Eu prometo pra vocês Enfim, eu comprei esse modelo Adventist Base Adventist Base da Adidas Tamanho 37 Eu uso Essa é a caixa aqui, ó Adidas Bonitamente, ó Não tem mais maiores informações Esse é o tênis, mano Vocês estão vendo que ele tá um pouquinho Coitado Embarrado, mano Mas como eu expliquei pra vocês, né? Infelizmente eu não tive que usar ele Porque eu comprei ele pra chuva, né? É, corino Aqui, ó Vou mostrar pra vocês Ele sujo mesmo, mano Me desculpem aí, ó Até que ele não tá tão sujo, mano Eu tava esperando abrir um solzinho Pra limpar ele Mas enfim, mano Não deu, ó Mas tá novinho, gente, ó Por dentro tá top O outro A mesma coisa, né? Mesma situação Tá embarradinho Aqui, ó Onde eu moro Não, onde minha namorada mora, né? Olha aí, ó Sujou essa parte Meu Deus Vocês poderiam falar Mas Rafa Você podia esfregar E deixar ele Galera, tá chovendo demais Tá muito úmido, mano Não ia secar O negócio foi hoje De manhã, tá ligado? Então Ele, tipo, só secou Tá ligado? Só secou Enfim Galera Minhas impressões Eu usei ele, né? Botei aqui de volta Minhas impressões Sobre este tênis Cara que coceira no nariz Meu Deus Só mudar o tempo Começar a chover Minha renite ataca Que é uma beleza Minhas impressões Primeiro Eu achei muito bom pra chuva Justamente porque Que eu usei ele pra chuva, né? Então Se tu quer um tênis Pra não se molhar Tipo eu queria Eu tinha muito tênis de tecido Tanto da Nike Quanto da Adidas Só que Tênis pra chuva Eu não tinha Então, cara Eu precisava de um bagulho Mais rápido Porque agora Pelo menos no sul, né? Aqui Esse mês de setembro É um mês muito chuvoso E eu não tinha nada Que, tipo Mano Vocês sabem, né? Tênis de tecido Chuveu Molhou Acabou, mano Vai ficar sem o tênis É isso Não é, tipo Secou Pegou chuva Bateu Esses tênis aqui Que é corino Esse não é couro É corino, tá, gente? É corino Então Ele protegeu muito bem Vedou muito bem Não molhei meu pé Ponto positivo, galera Eu comprei pra não molhar meu pé Eu não molhei meu pé Sem contar que eu paguei ele muito barato Eu paguei 150 na Netshoes 150 na Netshoes Não sei se ele tava em promoção Mas eu acho que eu paguei muito barato nele Eu não recomendaria Se o que é pra chuva pegar o modelo branco Eu pegaria o preto mesmo Porque modelos brancos Tem outros mais bonitos Ao meu ver, tá, gente? Não pegue o branco do Advanced Base Pegue o preto É a minha opinião Em termos de conforto Eu achei ele macio Na verdade, eu tenho que dizer Que eu me surpreendi um pouco Porque pagar 150 reais Um tênis macio É claro que é da Adidas Então eu acho que Tu tem que levar isso em consideração, né, mano? Mas eu achei um tênis muito macio Eu achei um ponto negativo, assim, ó Mas talvez porque meu pé Seja aqueles pés mais gordinhos do lado Mano, eu não ajustei tanto ele Tipo, que eu usei, né? Então Ele me apertou aqui do lado do pé, ó Nossa, me doeu tanto Mas depois eu dei uma largadinha Ficou top, mano Mas no primeiro momento, assim, ó Eu só botei ele no pé Achei confortável E depois aqui do lado Eu achei ele um pouco Um pouco, sei lá, mano Mais fino, tá ligado? O meu pézinho é um pouco mais gordo Então doeu aqui do lado Então só esse ponto aqui Mas depois eu larguei ali O cadarço Ficou GZ easy, né? Então, gente Primeiramente Primeiro Eu peço desculpas por ele estar sujo Mas eu usei ele ontem Eu queria não ter usado, né? Mas É as coisas da vida, né, mano? Eu comprei ele Foi semana passada Eu só consegui usar ele agora Ou melhor Quis usar ele agora Porque eu comprei pra chuva Eu prefiro usar o meu outro tênis Eu fiz um unboxing do All Star Do All Star, não Desculpa Do Super Star Da Adidas também Então confere o unboxing Vai estar aparecendo no cardzinho Aí já apareceu Eu tenho outro tênis também Da Adidas Que eu fiz unboxing aqui no canal Tênis da Nike Enfim Confere aí, mano Na playlist de unboxing Que vocês vão achar Mas eu tenho que dizer Que eu me surpreendi Pelo valor R$150 Conforto É um tênis que eu acho Que vai durar É um corino Ele não é de couro Repito, mano Não é de couro Não adianta falar Ele não É também Dos mais tops Em termos de amortecimento Não sei o que Mas eu achei ele confortável, gente Então leve em consideração isso Sei que tem tênis Adidas Nossa Parece que vai estar nas nuvens Mas esse aqui Pelo valor Pelo preço E pelo propósito Que eu comprei Eu acho que está de bom tamanho Tá, gente Então Eu Eu recomendaria Esse tênis aqui Está até aqui, se eu não me engano 2017 Esse modelo É o Adventist Base E é isso, gente Minha primeira Primeiro uso Foi sensacional Como eu falei Ele apertou do ladinho Depois eu afrouxei E ficou ok Não molhou meu pé E estava chovendo Bagará E pisei em barro Vocês viram Ele está todo Terrado o tênis Então, mano Aprovado Mais que aprovado, né Então era isso Espero que vocês tenham gostado Se quiser mais vídeos De unboxing De tênis Adidas E Nike E, mano Só vê no canal Que eu já fiz vários Vários aí Então era isso Gente, deixa o seu like Valeu, falhos E fui Tchau